Nós estamos na Rua Minerva, aqui na Vila Amélia, e é com muita satisfação que hoje eu converso com esse senhor que já me fez rir por várias e várias vezes, contador de caso, sabe? E, assim, muito brincalhão, e o senhor Guilherme, Raimundo Santos, é isso, senhor Guilherme? É, oi. Está certo o nome? Eu acertei? Certo. O senhor Guilherme, gente, inclusive, eu estou aqui com as filhas, com a neta, que se dispuseram a nos receber aqui na casa, e nós vamos recordar um pouquinho, né, senhor Guilherme, de Itabira, do tempo do senhor de trabalho. O senhor trabalhou aqui, o senhor lembra qual foi o primeiro trabalho do senhor? Aonde? Aqui na cidade de Itabira. Toda hora eu trabalhava aqui na cidade. O senhor trabalhou aqui, qual foi o primeiro emprego do senhor? O primeiro emprego, em igreja. O que o senhor fez? O senhor trabalhou com os ingleses. E o que é que o senhor fazia? Toda hora eu me deixava com horta. O senhor sempre gostou de horta? É. E o que é que o senhor lembra dessa época? Era muito difícil, senhor Guilherme? Só a senhora não, né? Para poder ir para o trabalho, como que o senhor ia? A gente ia a pé hoje. É mesmo? E o senhor sempre morou aqui, na Vila Amélia? E o senhor trabalhava aonde? Lá na centralizada? Trabalhava, é. É? Ali na Vila dos Engenheiros. Na Vila dos Engenheiros. Nossa, mas era na Conceição, então. É? Na Conceição? É. Vila dos Engenheiros. E tinha que marchar a pé. A pé. Nossa, era muito chão, né? É. Hoje já está mais cômodo, hoje tem ônibus. É. Não é verdade? É. É. E aí o senhor trabalhou até aposentar? É. O senhor lembra quando o senhor aposentou? Ah, a época estava... Eu sei que... A época não lembro, não. 1977, senhor Guilherme. Quando o senhor aposentou. Que beleza, hein? Então agora está pronto para outra, porque agora já descansou bastante. Já está descansado? Não é verdade? Para você que está vendo aí, o senhor Guilherme é um dos maiores torcedores do Valério que eu conheço, gente. É claro que tem outros aí. Mas o senhor Guilherme é aquele torcedor que vai, né? Vai para lá torcer, não vai, senhor Guilherme? Torcer para o Valério? O senhor tem ido nos Jogos? Sim, não é verdade. Eu vou até de Natrugada. Vai até onde estiver, né? Onde estiver. Onde estiver Valério, o senhor vai. Não vai, porque aqui eu vou. Mas já fui em diversas as vezes assim. Viajou muito com Valério. Onde é que o Valério ia. O Valério chegou aí. Emociona, não é? Lembrar do Valério? Sim. O senhor fica emocionado, não é? É um grande torcedor, gente. É um grande torcedor do Valério. A gente sabe disso. É o primeiro que chegava lá. Pertinho. Hoje a Raquel falou conosco que... Põe na cadeira e leva, né, Raquel? É. Pois é. Eu tenho que contar que... Toda a vida... Eu trabalhei aqui, né? Vender verdura. Todas essas coisas. O senhor gostava do trabalho que o senhor fazia? Tinha prazer, né? Ah, eu gostava. Tinha prazer, né? Cultivar a verdura. Colher, colocar à venda. É. Né? Isso. E hoje? Tem horta? Ainda tem horta? Onde eu trabalhei? Aham. É que aí eu não fui lavar e eu não sei se tem. Mas o senhor depois, o senhor passou a mexer com horta em outro lugar, né? Não, não tinha. Tinha horta lá, né? O senhor mexia com a horta lá nas abóboras. É a linha ali. Né? É a linha ali. Aham. Tinha uma horta enorme lá, né, senhor Guilherme? Mas essa o senhor não vendia, não, né? Era por prazer, né? Ou o senhor vendia? Vendia também. Ah, é? Vendia. Ah, dessa que ele vendia? Eu achei que ele estava falando lá atrás. Prazer mesmo. Ah, muito bem. Trabalhava com prazer, né? O senhor, que bom. Não era tanto pra mim, ó. Trabalhava lá, tudo lá e depois... na cidade, né? Desde aquela época a família cresceu muito? É. O senhor sabe quantos netos e bisnetos, né? O senhor tem hoje? Isso é difícil. Isso vai ter que ajudar, gente. 24 netos e 3 bisnetos. A família cresceu muito, né? Minha mãe. Mas é sempre um prazer, não é, senhor Guilherme? Ah, nossa senhora. Prazer ainda. Pois é, então, pra que nós dessemos continuidade, eu pedi a Raquel que colaborasse conosco. Raquel, você se lembra há quanto tempo vocês moram aqui? Olha, é 48 anos. Há 48 anos. 48 anos, senhor Guilherme. Vocês moram aqui na Vila Amélia? Aqui eu nem fiquei quantos anos. Pois é, 48 anos. É muito tempo, né? Ah, tem muito tempo. E o bairro mudou muito desde que o senhor veio pra cá? Não, não mudou nada, não. Como que era antes? Não era antes, não era um campo, né? Ah, era um campo aberto. Aberto. E as ruas, eram asfaltadas ou era de pedra? Como eram as ruas? As ruas eram asfaltadas, não. A casa do senhor também mudou? A casa não, a casa mesmo. É. O senhor foi fazendo as reformas que precisa, né? Durante o tempo, não é isso? É, mas o horta, o que eu gostava, o que eu gostava, é a horta. O senhor Guilherme gosta de horta. O senhor Guilherme, fala pra mim, já que o senhor gosta tanto de horta. Qual verdura o senhor mais gosta? Verdura, pra mim é qualquer uma. O senhor prateia e prateia. Pois é, mas tem gente que planta e não come, né? O senhor come? É. O senhor come? Como? É. E o que o senhor mais gosta de verdura? De tudo? Ah, de verdura. Eu não sei, do quiabo. É? Agora nós estamos em setembro. Já é pra colher, não é? Setembro? Ah, já dá pra colher, não dá? Não. Pois é, eu sei, porque plantou lá atrás, os meses anteriores, então já tá dando pra colher quiabo, né? Já tá. Pois é. Pois é. E fala pra mim, tirando a horta que o senhor sempre gostou de plantar, de mexer na terra, o que mais que dava satisfação no senhor pra fazer? Pra fazer, a família de horta é tudo plantar. E o leite do tatu? Ah, o leite do tatu é o primeiro. É? É o primeiro. Dá pra o senhor contar pra nós essa história? O senhor lembra? Quando... Do leite do tatu, o senhor? Eu não lembro. Então conta pra nós. Vai distribuir pros outros, né? Como você tem? Acar no tatu, leite. Isso tudo é... Isso tudo é distribuir pro povo. Pomada? E a pomada? É? A pomada. Até a pomada do patu. Tem a pomada, né? Tem a pomada. A pomada era bom pra quê? Pra tudo doado nesse mundo. É? Não é pra tu. Pra quem tem cabelo. Você tá... Você entendeu, Matheus? Ele é um grande criador de tatu. O senhor Guilherme... Não é isso, senhor Guilherme? Um grande criador de tatu. Só que da criação de tatu, ele faz aí outras produções, não é? É. E hoje, quem é que fica com a produção de tatu? Quem fica? É. Ah, morreu já. Não tem. Ah, não tem mais quem fica com a produção de tatu? Ah, não tem, não. Ô, Raquel, você nem ajudou, Raquel? Acabou tudo e ele adoeceu, né? Pois é, eu devia ter ensinado a Raquel a cuidar, tirar o leite, fazer a pomada. Né? É. Então, o senhor Guilherme, na verdade, ele é das abóboras. Das abóboras. Desde pequeno... Nas abóboras. Nas abóboras. E qual que é o nome do pai do senhor lá? É? O nome do pai do senhor. Antônio Joaquim dos Santos. Antônio Joaquim dos Santos. A família toda era de lá, Raquel. Depois que vocês vieram pra cá... Só eu que não. Então, quer dizer, primeiro todo mundo nasceu lá. Aí, depois é que vieram pra cá. É. Aham. E aqui, quem é que tem a mão boa igual o senhor? Hã? Quem é que tem a mão boa pra plantar igual o senhor? Qual dos filhos? Ah, eu... A Lurdinha falou que é Margarida que tem a mão boa pra plantar. Né? Ela planta até hoje, né? Ela planta até hoje. Acho que planta. Pois é, e a Lurdinha é a filha de número quatro, né, Lurdinha? Pois é. Conta pra gente um pouquinho da história do seu pai. Que hoje, né, a gente tem essa satisfação em estar aqui. Mas eu gostaria que você frisasse um pouco de tudo que ele contou pra gente. Bom, a história que ele contou é essa mesmo. É uma vida, né, muito de trabalho, né? Uma lida muito grande. Desde a época que ele trabalhou na Vale, né? Subia a pé pra Conceição. Que era, como se diz, né? A razão dele de viver, como ele falou ali, o prazer que ele tinha de plantar, cuidar do jardim lá na Vila dos Engenheiros. Isso pra ele era tudo. Pois é, e esse trabalho dele, ele criou quantos filhos? Dez filhos. Dez filhos. Esse tempo, quer dizer, primeiro vocês moraram lá no Barbobras. Barbobras. De lá, ele já iniciou a família. Isso. Depois é que vocês vieram pra cá. Depois de... Deixa eu ver... Treze anos morou lá, né? No Barbobras. Construiu aqui. Porque Raquel é a caçula, né, Raquel? É. É a caçula. Aí ele veio pra cá, e aqui até hoje. Ia pra Zaboba, do mesmo jeito, plantar a horta dele. Porque ele veio pra cá, mas continuou com o terreno lá, né? Continuou lá. Ele não vendeu lá, não. Ele continuou lá plantando a horta dele. E essa história dele com o Valério? É a vida dele. É a paixão. É, pra ele tudo. Valério. É, sempre Valério, né? Na época que o Valério tava mesmo no auge, ele não perdia um jogo fora, na nossa cidade toda. Aí pra fora ele ia. Posto de Caldo, Fabriciano, Baladares, Patos de Minas, tudo já foi com o Valério. E como que hoje, como é o dia a dia de vocês, né, da família? É o dia a dia aqui com ele, depois que ele caiu na cama, nós aqui todo dia juntos, né, fazendo o possível, né, pra dar mais carinho, né, amor por ele, né, olhar, conversar. É isso aí. A Isadora é a neta, a vigésima segunda neta, né, Isadora? Isso, sou sim. A Isadora aí convive com o vô diariamente. É, todo dia eu venho aqui dar banho nele, a gente ajuda, né, levar no médico, pro jogo. É uma troca, é um amor. É, porque eu perdi o meu pai muito novo, então quem tava comigo todo dia era ele, né, ele ia pra minha casa todo dia, quem tava lá era ele, todo dia. Muito bem. E a Raquel... A Raquel... A Raquel é a... Como é que eu vou dizer? Nós podemos falar que ela é a ponta direita, a centroavante, nessa torcida, porque ela fala assim, Sandra, vem o jogo do Valério, eu coloco a blusa no pai e levo ele pro jogo. Como que tá sendo isso, Kel? Não, gratificante, maravilhoso. Depois que o Valério tomou essa arrancada, essa alavancada, né, como tem sido o comportamento do Sr. Guilherme? Não, igual ele, Sandra, ele tá gostando, entendeu? Ele sente, né, no rosto dele, tá, a satisfação dele. Em estar, né? Hã? Ele reencontra muita gente lá no jogo, né, todo mundo para, bate papo com ele, fica conversando, né, é uma festa, ele fica muito feliz. Ele, normalmente, ele não gosta muito de ficar sentado, não, ele reclama lá, ele nem vê a hora passar, fica horas e horas sentado. Fica o maior feliz. Então, quer dizer que no campo, para o senhor, é bom, né, Sr. Guilherme? Sim. Ir para o campo é bom, né? É bom, hoje. Aham. Bom demais. Só posso. E fica todo feliz lá, né? Contrataram em três jogadores, o Vantoel tá todo satisfeito com os jogadores, e, de repente, quem sabe, aí vai alavancar realmente o time, né? É. O importante é que nós acreditamos no dragão, não é? Eu acredito. Não importava, né, como fosse, o senhor iria chegar para assistir o jogo do Valério. Com todo prazer, com ônibus, sem ônibus, de carro, de carona, a pé, o senhor iria ver o jogo. Ia. E hoje também não muda. A vontade de ver o jogo do Valério, né? É. Muito bem. Bem, hoje eu quero agradecer a essa família, ao Sr. Guilherme, que contou um pouquinho da vida para a gente, né, Sr. Guilherme? Essa paixão que o Sr. Guilherme tem pelo Valério, né? A paixão que o senhor tem pelo Valério, o senhor contou para a gente, né? A paixão grande. Pois é. É porque o senhor é itabirano, não é? É itabirano e itabirano. Desde que nasceu, exatamente. Muito obrigada, viu? Mano. E eu vou agradecer a Isadora, ao Lourenço, à Raquel, Lidiane, à Ana Carla, à Ana Cláudia e Lurdinha, né, por nos proporcionar esse momento, essa família numerosa, viu, gente? Mas que hoje é muitos trabalhando, né? Mas eles puderam estar conosco, contar um pouco da história e muito obrigada. A união é que faz com que essa família continue assim. O amor que um tem pelo outro, né, é que faz com que hoje eles estejam aqui. E eu digo isso porque eu conheço essa família e eles sabem que é verdadeiro o nosso sentimento. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Sr. Guilherme? Obrigada. 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 Obrigada.